E bem-vindos a mais uma gameplay de Phantom Brigade Nesse vídeo a gente vai tá farmando uns itens nessa província aqui Porque eu tô afim de mudar todo o chassi do nosso Tatenoyusha E talvez conseguir uma escopeta melhor, não sei mano Eu queria uma arma pesada pro Gari, uma arma que fosse melhor do que essa Vulcan Talvez uma arma de feixe, de laser E um fuzil melhor pro nosso Sniper, pro discípulo Deixa eu vir aqui no discípulo Esse fuzil não é muito bom Esse fuzil dele aqui Tem que ser um fuzil de atirador pra ele Fuzil de atirador Esse aqui nível 6 é ruim Tem que ser um fuzil de atirador que seja muito bom pra ele, na moral Canhão é ruim Eu tô nesse dilema galera Eu preciso de uma arma pra um personagem Por enquanto eu vou usar ela Secundária vermelha, carai A principal por enquanto Por enquanto eu vou usar esse fuzil aqui que é de médio alcance Não é de longo alcance Mas vamos lá Let's go Vambora Esses inimigos aqui são patrulhas, né? As patrulhas elas não são tão problemáticas Já pode começar a atirar daqui Já pode começar a atirar daqui, mano Olha isso Não é sempre que a gente tem comida chegando na nossa frente assim Olha que legal Ahn Vem você aqui pra cá Eu acho que aqui a gente já pode meter tiro nos caras A rodo aqui nesse turno aqui No próximo turno a gente faz tudo direitinho Mas nesse turno aqui, cara Esse turno aqui é tiro, mano Tiro, 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 tiro Ahn Deixa eu vir aqui com o discípulo Bloqueado, bloqueado Piu, 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 piu Aí aqui desse lado Piu, 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 piu também Ahn Você vem pra cá Mata Nossa Tomou 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 Beleza Desligamos ele Esse aqui vai ser Nossa, esse aqui vai ser bulinado Esse aqui vai tomar forte na cara Esse aqui Eu não vou nem Eu não vou nem dar espadada com o Kuroi Kenshin Que eu vou acabar atrapalhando a linha de fogo dos meus aliados Vambora Será que esse cara vai morrer que morreu? Não deu nem tempo, galera Destruímos o mecha inteiro dele Muito tiro, cara Caramba, foi muito tiro, cara Agora que eu tô vendo aqui, galera Foi muito tiro A gente desmigalhou o mecha do cara no meio, cara Não deu nem tempo Bom, vamos fazer o seguinte Vamos se desfazer desse mecha Pra gente conseguir recurso Pra construir um mecha novo Vamos pegar esse lançador de mísseis aqui Se desfaz do resto Vambora Eu tô com 1588 de recurso Vamos lá no workshop Que é onde a gente constrói as coisas Eu queria muito fazer um vidar Um vidar que fosse pesado Pra gente poder tancar Parte superior Inferior Braço Braço Pronto, braço Agora é só esperar Vamos fazer mais uma missão De patrulha aqui Opa Não Pensei que fosse ter um diálogo aqui Tem mais uma patrulha ali pra cima Não tem? Parece que tem uma patrulha ali pra cima Cara Ou eu tô viajando Ah, tem uma pra cá Vamos seguir devagarzinho Vamos acelerar aqui Seguir devagar Que eu quero eliminar as patrulhas Que tem nesse território aqui Vamos acabar com esses malucos aqui Pronto Vamos enfrentar todas as patrulhas Que tem nesse território aqui Enquanto a gente constrói Nossas armas ali no No Na oficina Beleza Meu mecha tá bem aqui Acho que vai tomar Esse cara vai morrer Esse cara aqui não vai sobreviver Eu já tô até vendo Esse cara não vai sobreviver Cara, ele vai me fuzilar Esse maluco Ou será que eu consigo Fuzilar ele primeiro Sinceramente Eu tô cansado De ter que esperar o cara Fuzilar Pra eu fuzilar ele Meio que dá uma preguiça Deixa eu passar aqui Pelo meio Não, vai bater no amigo Cara Eu acho que Sinceramente Vamos só atirar Pra não Entrar na linha de fogo Um do outro Vamos lá Câmera lenta Ó Esse aqui é o problema Opa, ele errou Tomou dois tiros Tomou três Tomou quatro Beleza Esse aqui do meio Já era Esse aqui no meio Tá morto Mecha Nauta Sofreu concussão Já era Vem pra cá Você Gari Atira ali Corre atrás Desse maluco Que faz que nem No Rio de Janeiro Aqueles assassinatos Que tem Em No jornal E o cara O cara corre atrás E mete tiro Beleza Aqui Eu acho que Esse cara morre Piu, piu, piu Acabou E vou Vim cá Para trás Dar a volta Aqui Vamos ver se Funciona Eu acho que Ele morre Antes Ele morre Antes Toma 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 Morreu Discípulo Enchei ele De tiro Acabou Acabou Não teve nem Não teve nem Segunda chance Esse cara Aqui No second chances Pra ele Se ferrou Desfaz Desfaz Eu quero pedaços Bons De itens Aqui Desfaz E Vamos pegar Esse lança-míssel Rápido Aqui Cadê o Discípulo Eu acho que Eu vou tirar O escudo Do discípulo Chegou a hora De largar Esse escudo Aqui Discípulo Não tá Sendo mais útil Não Vamos usar Esse mini Lança-mísseis O mini Lança-mísseis Vai ser Melhor Mini Lança-mísseis Vai ajudar Muito mais Na minha opinião Ajuda muito mais O mini Lança-mísseis Mas Pode ser Que Sei lá Pode ser Que eu esteja Errado Vamos caçar Mais uma Patrulha Os caçadores De encrenca Galera Vambora Dificuldade Fácil Mais uma Patrulhazinha Pra gente Destruir Beleza É fácil Mas tem um monte De mecha Vindo É um fácil Barulhento Eu diria Vai ter um monte De inimigo Aqui Vamos tacar Missão Nos inimigos E aqui A gente pode Acertar Alguém De inimigo Dificuldade Música Dificuldade Hum, vamos lá. Míssel. Nossa, minha perna. Caramba. Discípulo. Quase perdi minha perna, cara. Eu vou embora daqui. Vamos lá. 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 Beleza. Vamos lá. 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 nele pra... Beleza, tá caindo. Não vai sobrar muita coisa dele, não. Vambora. Caiu. Concussão. Não, para de assentar, amigo. Quase que a gente causa concussão em outro mecha nosso. Beleza. A perna do discípulo precisa recuperar. Uma arma de apoio, estouro. Mini lança-míssel rápido. Acho que vou pegar isso aqui. O resto eu vou desfazer e desfazer. Beleza. O que importa é conseguir recurso. Deixa eu vir aqui no upgrades. Sensores, não. Velocidade de passeio, não. Ocultação, não. Vanguard de unidades, não. Ah, dá pra fazer mais um mech aqui. Mas não tô com vontade, não. Eu quero pegar o upgrade de... de melhorar... melhorar os mechs, que é esse aqui. Precisa de 2 mil de suprimentos. E a gente vai poder fazer mech azul. Com armadura de raridade azul. A gente tá derrotando as patrulhas, né? Que são fracas. Eu acho que a gente devia... Eles mandaram alguém pra investigar aqui. Droga. A gente podia atacar um desses lugares aqui, né? Não uma cidade de uma vez. Deixa eu ver se já terminou a construção do que a gente queria aqui. Era pelo menos um peitoral. Já terminou. Vidar. Terminou a construção do peitoral Vidar. Turbo, implacável, gerador, energia... Se passando de calor, eu não vou precisar dessas coisas, não. Quando a gente tiver o set Vidar completo, a gente vai estar muito mais forte. É o seguinte. Eu acho que eu vou derrotar mais uma patrulha antes da gente invadir qualquer lugar. 330, 370, 309. Eu queria invadir esse posto avançado aqui. Antes de atacar qualquer... Ah, tem uma patrulha bem aqui. Comboio reforçado? Ah, vou atacar o lugar. Vou atacar o posto avançado, então. Esse comboio foi pra longe? É nosso. Dificuldade difícil? Tem umas torrezinhas. 1, 2, 3, 4, 5... Um monte de inimigo. Vambora. Deixa eu trocar o lançador de mísseis do discípulo? Colocar um melhor? Pronto. Colocar um melhor. Mudar a cor aqui. Ou esse vermelho? Esse vermelho fica melhor. Não, pera. Esse vermelho aqui vai ficar bem melhor. Vambora. É nóis. Não vai ser tão difícil quanto parece. Tá, é o seguinte. Tem torre... Tem as torres que... mantém as turretsinhas ligadas aqui, né? Eu tô meio que em dúvida de qual é, mas... Droga, eu não sei qual é, não. Tá. Vamos vir pra cá. Aqui a gente atira nesses aqui. E estão no alcance ideal. Metralha eles. Não sei se a gente vem pra cá. Não sei se é uma boa ideia vir pra cá. Não, cara. O cara vai ficar... Acho que é uma boa ideia vir pra cá. Pra essa direção aqui. Vim pra cá, pra cima. Aí vem pra cá. Não, peraí. Não, não é possível, cara. Cara, eu não quero tomar tiro nas postas, cara. Ah, vamos ter que defender aqui, cara. Pra não tomar tiro nas costas e morrer. Hum. Eu vou subir bem aqui. É o jeito. Alcance ideal não tá. Alcance ideal não tá. Alcance ideal não tá. Vai ter que ser naquele lá. Vai ter que ser naquele lá que a gente não... Vamos vir correndo pra cá. Daqui a gente corre pra cá. Vamos lá. Vamos rápido. Beleza. Eu tô defendendo. Meu Deus. Meu Deus. Eu matei. Inadmissível isso aqui, galera. O Gari matou o Tate no Yusha. É inadmissível. Vamos voltar aqui. Vamos embora. Vamos fazer de novo isso aqui. Fazer essa merda direito. Cara, não sei, cara. Acho que é melhor só subir aqui. Tem nem o que fazer mais aqui, né? Alcance ideal todo mundo aqui. Só vem pra cá esse cara aqui. E... Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí Quase que funcionou o que a gente queria. Meio que deu certo a nossa estratégia aqui. Vamos correr pra cá pra cima. Pra gente atirar nesses caras aqui. E aí E aí E aí Alcance ideal pra acertar esse cara. Na moral... Cara, na moral... Cara, eu vou correr, mano. Vou levar o Kuroi Kenshin pra cá. Porque os caras tão tudo na palhaçada aqui. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Beleza... Beleza, a gente fez um inimigo sofrer concussão. Quase que o Kuroi Kenshin sofreu a concussão, galera. E aí... Na real... E aí... E aí... E aí... Eu vou até correr pra cá de volta, mano. Vamos vir pra cá. Eu não quero tomar tiro. Eu vou acabar tomando tiro de qualquer jeito. Eu vou acabar tomando tiro. Não tem como não tomar tiro. O discípulo tá safe aqui atrás. O discípulo tá, tipo, bem safe aqui atrás. Vamos vir pra cá. Vambora. Boa. Boa. Arrancamos o braço desse cara aqui. Falta matar esse cara aqui agora que sofreu... Não sofreu compulsões o suficiente pra morrer. Infelizmente, cara Sempre tem esses inimigos, né Que... Aqui, o cara tá com a Barrinha de vida de compulsão Pequenininha Acho que um hit nosso, o cara cai no chão Vai morrer, vai morrer Mata esse maluco Alguém Aêêêê, acabou Caramba, cara Tem que ser antes do Dos caras tomarem tiro aqui Beleza Tomamos o posto avançado, né? Ele tem uma Vulcan pesada Eu acho que eu vou pegar pra mim Esse escudo Svalin Eu acho que eu vou pegar também Ou eu desfaço dele Cara, eu não quero escudo não, na moral Me desfazer isso aqui Me desfazer isso aqui Desfazer isso aqui Vambora O posto avançado é nosso Tá vazio Não tem mais o que fazer Galera, é o seguinte Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Por que eu vou encerrar por aqui? Eu tô terminando de construir os negócios aqui Vidar, vidar, não sei o que E é o seguinte Eu vou deixar construindo em off Deixa eu vir aqui em upgrades Vamos pegar o upgrade que a gente queria De construção de item Que é esse aqui Montagem experimental Agora a nossa base pode construir Coisas muito melhores É claro que eu não vou ter como construir Porque já tá Tá tudo na fila de construção, né? Coronha e coisas assim Azul já pode construir agora E tá nível 9, né? O nível de construção de itens Vai vir tudo Nível 9 Quanto mais províncias liberadas Mais o nível dos itens aumenta Eu vou encerrar por aqui No próximo vídeo que eu for gravar A gente já vai tá com as necessidades prontas já Com as coisas nível alto Pra gente conseguir Conseguir construir o que a gente quer, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo Falou! Tchau!